Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar de quem, né gente? Mari Gil, que do nada, do Neida, veio falar que as pessoas estão dizendo que agora que ela faz provador da Lovito. Ai gente, que assunto chato. Pois é, ela veio dizer, né gente, a questão que as pessoas estão comparando ela com quem, gente? Com quem? Viviane Magalhães, né gente? Que tem um nicho muito parecido com o da Mari Gil, né gente? Falando a verdade, as duas tem um nicho muito parecido. Aí ela veio falar, gente, até de cabeceira modulada, compra de terreno em condomínio, é. Que ela teve que provar que foi ela que comprou primeiro o terreno no condomínio, ela teve que mostrar até a documentação e tudo mais. Ou seja, gente, a mulher fica chateada quando falam que ela, né, só faz as coisas imitando a Viviane Magalhães. Que ela faz as coisas, né, baseado ali no mesmo nicho. Mas não é o mesmo nicho, gente. Não é parecido, negócio de decoração, muda pra lá, muda pra cá, compra chica, pratinho. Não é a mesma coisa, não? Achei que fosse, uai, né? Agora é que deu a diversificada porque, né, a Mari Gil foi lá pra Conchinchina, né gente? Lá pro Rio Grande do Sul, lá pra Gramado, né? Inclusive gerou uma grande polêmica sobre isso. A diferença é que a Viviane parece que tem ateliê e tudo, né gente? Ela faz coisa de que? De crochê? Eu não sei, gente, tô por fora. Mas a Mari Gil fica muito chateada porque as pessoas comparam ela direto, né? Ela ficou dizendo que as pessoas criam uma rivalidade. E o pior é que a influenciadora às vezes alimenta isso. É, gente. Ela falou isso lá no Instagram dela. Aí eu fico me perguntando, gente, ela não é uma mulher tão ocupada? Não é uma mulher que fica sempre lá, né gente, com um monte de coisa fazendo Instagram, jogando, divulgando coisas. Às vezes ela ainda tá com tempo ainda pra ler comentários. É, gente. Então tá faltando, é claro, mais atividade no dia a dia dela, né? Porque ela se ofender com uma coisa dessa, né? Sabendo que a verdade é outra, só tem uma coisa a dizer. É falta do que fazer ainda, né gente? É falta do que fazer. Porque comparações sempre vão existir. Principalmente se o nicho é parecido, né gente? Principalmente. Então ela tá com tempo, né, meu povo? Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.